Vamos agora para um destaque na Roma e do UOL, que já está aqui na tela, olha só, segunda maior usina térmica do país é desligada quatro dias após entrar em operação, porque, vamos entender na reportagem, quatro dias após entrar em operação comercial, a termoelétrica GNA apresentou problemas técnicos com risco para o sistema de fornecimento de gás e foi desligada do sistema interligado nacional na segunda-feira. A informação foi confirmada ontem, então, pelo operador nacional do sistema elétrico, abre aspas, a UTI, localizada em São João da Barra, Norte Fluminense, entrou em operação comercial na última quinta-feira e conta com capacidade instalada de 1.300 MW, apontou a ONS, reportagem, então, do William Miron e também da Denise Luna. Você pode acompanhar mais detalhes desta reportagem só acessando a Roma e do UOL. Vou pegar mais um texto aqui, olha, GNA1, segunda maior térmica do país, iniciou operação comercial na semana passada com atraso em relação à previsão inicial do que foi o início da produção de energia em julho. Contudo, a usina passou por problemas durante os testes operacionais, realizados em março, quando a turbina a vapor foi danificada. Repito, detalhes desta reportagem e mais notícias. Muito fácil, é só acessar o UOL. Você pode também rever trechos aqui do UOL News e todo o programa também. É só acessar, é muito fácil, no YouTube, no próprio canal UOL, tá bom?